E aí Jesus, no partido qual, se afaleceu diante deles? E aí o meu povo falou assim, no ar de nosso coração, enquanto ele falava com a gente. Infelizmente, muitas pessoas falam a referência dele, quando ele vai embora. Quando o avivamento termina, você sabe o que acontece? Porque as pessoas têm saudade, porque não favoreceram o tempo. E aqueles que têm sido derramados ali na terra. Toda o avivamento que aconteceu na história da comunidade, ele veio. Só que depois do tempo ele foi embora. Por que isso aconteceu? Porque as pessoas não suportaram o tempo de prova. Não estavam prontos para a perseguição. É uma igreja que queria cair no poder, sentir o fogo do Espírito Santo. Mas não queriam gastar tempo na presença dele. Queriam experimentar agora no mundo, mas nunca se prepararam. Para que aquelas experiências fossem real na vida delas. E as pessoas têm saudade. Porque você vai com a sua referência do meu mole. Você não vê mais milagros acontecerem. Você não vê mais pessoas sérias chegando, paralelos jogando. Pessoas mudam, falam demais do que eles. Moram essas distantes. A gente vê as pessoas vindo para a crise. Por causa de uma primeira coisa que muitas vezes nós fazemos. Por que nós queremos que as pessoas venham devagar a gente?